Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui, antes de tudo, antes de começar esse videozinho aqui quero pedir perdão para aquelas pessoas que acharam que o meu comentário no vídeo passado do Leatherface foi um comentário um pouco negativo ou qualquer coisa do tipo da minha parte não teve absolutamente nada de má-fé ao responder aquele indivíduo no chat, ok? Mas quem se sentiu lesado, quem se sentiu incomodado com o que eu tinha respondido, peço perdão, não foi intenção e é isso daí pessoal, vou aqui me desculpar, estou me desculpando, abraço a todos vocês, fiquem com o vídeo, valeu e fui! Então hoje eu estou aqui para fazer mais um videozinho da nossa série de roletando perks aleatórias aqui com o Killer Killer da vez, já está no título, já está na thumbnail que vai ser o Freddy Krueger Faz tempo que eu não faço um vídeo de Freddy no canal, ok? A galera tinha pedido, Gugão, joga de Freddy, Gugão, por que você não joga de Freddy? Um dos melhores killers E dessa vez, para não fazer só mais um videozinho de Killer com a build meta eu resolvi fazer mais um videozinho da série de roletando perks, sorteando perks Eu não tenho todas as perks no Freddy, eu tenho bastante perks nele, mas não todas Então, aquela velha regrinha Se cair alguma perk aqui que eu não tenha no Freddy, a gente roleta novamente e as primeiras perks vão ser as perks da vez, ok? Espero que vocês tenham entendido Vou roletar aqui 4 perks aleatórias e vamos ver o que vai cair 4 perksinhas Caiu Shadowborn Não, Lightborn Tanatofobia Mindbreaker E Surveillance Meu Deus do céu Mas nada que preste, cara Tá doido Bom, vamos no Freddy aqui Lightborn Eu tenho Lightborn Eu tenho Lightborn no Freddy No mental, cara Bom, então é isso basicamente Uma das perks eu não tenho Não tenho tanatofobia Então a gente vai roletar mais uma vez E a primeira perk que cair aqui no lado do Lightborn É a perk da vez, ok? Então vamos lá Mais uma Cozinha Nossa, veio agitation, mano Se não vem agitation eu vou pegar die light, beleza? Vocês me dão essa colher de chá? Eu acho que eu tenho die light com ele Então agitation, mano Vamos ver se eu tenho agitation Bom, não tem agitation Então vamos roletar mais uma vez Não quero pegar a segunda perk Porque a segunda perk é interessante Pop goes the weasel Opa, cara Nice, velho Nice, pelo menos um perkzinho, cara Pelo menos um, mano O Pop Cadê o Pop goes the weasel? Onde é que tá ele? Vamos botar ele aqui, ó Pop, pop, pop Fechou então, pessoal Tô aqui com vigilância Liberar o potencial de habilidade de leitura de aura Uma aura branca Se destacará Todos os geradores em regresso Assim que o gerador Em regresso Acabar uma aura amarela Destacará os geradores por 16 segundos O barulho feito Quando você repara o gerador Soa por mais de 8 metros Ok Tem gente me convidando pra jogar Nascido da luz Eu fico mais resistente a lanternadas Ok, basicamente isso Invasor mental Sobre eventos São afetados pelo efeito Do estado de exaustão Quando reparam os geradores Com menos de 50% De progressão de reparo Interessante esse perk Que é do demogorgon Se eu não me engano E o assim gira o carrossel Cada vez que eu engajo sobre eventos Tem um minuto Para quebrar o gerador Cada vez que eu faço essa ação O gerador quebrado Regride instantaneamente Ok Deixa eu rejeitar esse Pedido aqui De jogo E vou botar uns addonzinhos aqui Interessantes E bora pra partida Ok, vamos lá Predolas Predolinhas Ah, não Isso Isso não está ok Isso precisa parar Agora Isso é câncer Agora Ninguém quitando agora Não quero ter que Procurar outra partida De novo Essa galera Que está logo no começo Da partida Tipo assim Começou a partida Pau Quitou Tá ligado Normalmente Eles estão fazendo o que? Estão fazendo derrunk Acho que eles vão estar lá Nasci no meio do mapa Isso é horrível O que é derrunk Outra coisa Que eu tenho que falar Em vídeos Ah, mano Se eu errei o lado Velho Eu estou muito ferrado Ótimo Não errei Tinha uma mega Aqui, velho Tá Vou quicar Esse Gen Ele fica branco Se alguém encostar Eu volto Já tomei um gerador De bobeira Porque eu nasci No meio do mapa Não sei por que Que ela parou de andar Ela estava com Sprint carregada Basicamente Ela tinha o Lupin do porco Pra ir Ela não foi Não Ela tentou Certo Que era pegar o Angulo Reto da janela Mas Não deu bom Não voltaram Nesse gen ali Estou sem barbecue É Dois geradores Dois genes Mano Dois genes Porque eu nasci No meio do mapa Será que ainda Dá pra virar Essa partida Aqui, velho Vou tentar O máximo Virar Essa partida Aqui Nem que eu tenha Que tunelar Ou qualquer coisa Do tipo Dead hard Ótimo Já estão rushando Aquele gerador Lá Preciso ir lá Dar um pop Já Pula Não pulou Nice Opa Ah, jurava que tu ia pra pallet Minha filha Ela tinha light Ela pulou muito rápido Isso aqui de volta Não Acho que não Quase Que fuck, velho Que fuck 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 Ok Esse carinha aqui tá jogando legal, velho Meus parabéns pra ele Conseguiu me segurar bem Tem alguém correndo atrás de mim Deixa eu dar um pop aqui Ok Nossa, a mina droppou a pallet Eu não sei porquê, velho Mas ela droppou a pallet da Sheck, cara Meu Deus Olha essa lanterna, cara Olha essa lanterna, cara Meu Deus do céu Mano, pra uma partida sem perk, velho Eu não vou naquele cara Não vou naquele cara Não faz sentido eu ir pra lá Não faz sentido eu ir naquele cara Eu não vou naquele cara Eu não vou naquele cara Não vai naquele cara Então, eu não vou naquele cara Beleza Deixa eu tirar essa mag aqui do jogo Provável Preciso muito tirar um do jogo Muito, muito, muito Ela tem dh Tá terminando mais um gin aqui Isso É tu que eu preciso tirar do jogo Não tem porquê Ok, menos um Menos um E se der tempo Eu dou pop naquele gin ainda Não vai dar tempo Os caras já estão rushando Não O jogo me roubou um catch Eu não sei porquê Mas o jogo me roubou um catch Um catch certo ainda por cima Essa mina não olha pra trás É muito bom Tem gente fazendo esse gerador aqui Ok, as duas mags morrem Uma delas eu já eliminei Ok Agora eu preciso dar chase em alguém Essa daqui vai querer me levar O mais longe possível Não vou perder tempo com ela Vou ter que administrar muito Essa partida aqui, cara Não vai ter o que fazer E quem salvou ela É justamente quem eu quero matar Correram pra cá Isso É tu que eu quero, velho Muito tu que eu quero Muito, muito, muito Tu que eu quero, velho Tu não tem noção De quanto eu te quero, velho Ótimo Não tem porquê eu ficar naquele cara ali Só dar um golpezinho pra ele sair Dead heart Morreu Volta rápido, velho Pra quebrar aquele gerador Muito rápido Deixa eu botar logo esse cara aqui na hook, velho Volta muito rápido Pra quebrar aquele gerador Tem gente fazendo gerador lá do fundo, mano Mas esse daqui Esse pá tá mais avançado Eu acho Ou não Vamos lá Ah, não, não É esse daqui É esse daqui que explodiu, né É, ó Tá aqui essa Claudete Vou ignorar o gerador E vou Botar ela logo no gancho Ela vai tentar pegar uma pallet Que não existe É, ela viu que não tinha pallet ali Ela não tem DH, né, mana Ok Beleza O gerador ali tá regredindo A outra mina não encostou no gen E esse daqui vai receber pop Nice, dude Partida controlada de novo, hein, mana Partida recontrolada Vai pular Deu dead hard Dei um 180 hit ali Pra evitar que batesse na Claudete E ela tirasse safe Acabou o jogo Mano Que partida, velho Na moral, velho GG Não sei se essa Claudete Vai ter DS Mas eu vou deixar Lanchar um pouquinho, velho Essa Claudete não tem cara De ter DS, mano Mas eu não quero arriscar Tá ligado Ok Vou botar esse cara no gancho Do lado do gerador Que o cara tava quase terminando Olha lá o teu gen Como é que ficou, mano Totalmente destruído, velho Nossa, a mina já morria já, velho Esqueci que ela Achei que era o segundo gancho dela Nice partida, velho Nice partida revirada aí, mana GG Quero ver o rank dos caras 4, 4, 5, 6 Tá nice 29k 936 2 pips E 37 mil só 37 mil Ah, não usei nada Não tava sem BBQ, né Tô acostumado a fazer 60, 70 mil Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui no canal De perks aleatórios Dessa vez com o Fred Virando uma partida aí Que basicamente Tava quase perdida Né Basicamente sem build, né O Surveillance deu uma pequena ajudadinha E o Pop fez o seu trabalho de sempre, né, cara Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível comentário Um grande abraço para vocês Até o próximo video De roletando perks aí Valeu, falou E eu fui Tamo junto E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui